Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Schreiner novamente aqui em mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu tenho uma super convidada aqui comigo, a arquiteta Fabiana Teixeira. Tudo bom, Fabiana? Tudo bem, um prazer estar aqui participando de Fabiana para Fabiana. Fabiana me achará, hoje ela está aqui especialmente o convite meu para a gente bater um papinho, mas antes eu quero pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem este vídeo e seguir o nosso canal, que vocês sabem que é muito importante para a gente essa interação de vocês para o nosso canal crescer, não é mesmo? E a gente está sempre aqui trazendo novos vídeos com novas pessoas incríveis para contar um pouquinho da história aqui para vocês, né? E hoje eu quero conversar com a Fabiana Teixeira, essa arquiteta de mão cheia, porque eu quero saber, eu e os meus seguidores aqui nós queremos saber, Fabi, como foi que você descobriu essa vocação tão linda que é para construir coisas a partir de projetos, que é a arquitetura, como foi que você descobriu? Olha, desde muito cedo eu sempre gostei da área de artes, de pintura e a arquitetura realmente me encantava desde muito cedo e aí eu resolvi, né? Fiz o vestibular e sou arquiteta formada pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, assim, é uma vocação, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, a minha especialidade é arquitetura de interior, é o que eu mais gosto de fazer, arquitetura de interior, mas assim, a gente faz vários outros trabalhos, né? Eu tenho uma, assim, uma facilidade de entrar em vários caminhos, né? De empreender e assim, gosto de fazer muita coisa e assim, o forte de apartamentos, de casas, de decorações para hotéis, enfim, eu sou bem eclética mesmo, gosto muito para atender as noivas, né? Que vem por aí. Também, né? Mas assim, você, quando você fez a faculdade, já foi logo a primeira que você fez, já foi essa que você se identificou. Já, já. Você gostava já dessa coisa de decoração, de projeto, o que foi que deu o start para você? É, veja, a arquitetura é uma realização de um sonho, né? Então, assim, a expectativa do cliente de querer ver o seu apartamento pronto, a sua casa pronta, então isso me encanta e saber que está nas suas mãos a possibilidade de realizar esse sono, né? Então, assim, isso é uma coisa que é bem instigante, que nos fortalece. A alegria da gente de ver o trabalho realizado, de ver o cliente satisfeito. Eu gosto, assim, de começar o projeto e até o final, estar com a mesa arrumada, com flores decorando, então, assim, me encanta. Realmente é o meu talento. Com certeza. Eu já conheço bastante o trabalho da Fabiana aqui na cidade, porque ela divulga muito o trabalho dela nas redes sociais, participa dos grandes eventos de arquitetura, que o último que a gente foi, que eu visitei, foi lá no Shopping Recife, né? No Shopping Recife, Casa Decochou. Casa Decochou. Fiz uma varanda gourmet, porque além de tudo, ainda gosto de cozinhar. Gosta de cozinhar, cozinha bem. Gente, vocês não têm ideia. A cozinha gourmet, que ela construiu dentro daquela feira de decoração, foi algo espetacular. A gente sentiu como se a gente estivesse dentro de uma cozinha, dentro de uma casa mesmo. Dentro de uma casa. Não parecia que a gente estava num evento, né? É, eu fiz de uma forma que se sentia muito à vontade, né? Convidei vários chefes, eu, inclusive, cozinhei também. Então, assim, a ideia era ter um ambiente bem descontraído. E, assim, principalmente, imagina agora na pandemia, o que mais os clientes pedem é varanda gourmet, porque as pessoas estão mais em casa, interagem com seus familiares, com seus amigos, com a dificuldade de poder estar saindo muito. Então, assim, tem sido um dos ambientes campeões, como home office, né? Não é, hoje em dia é. Então, é um ambiente, assim, muito, muito bom, muito gratificante o convívio. Então, realmente, foi um espaço bem, foi um destaque da feira. Com certeza foi. Foi a atração da feira, porque todo dia, praticamente, ela trazia um convidado diferente. Fazia as lives lá e eu fiquei acompanhando tudo, visitei lá, foi maravilhoso. E eu acho que hoje, com o advento que está acontecendo no mundo todo, como você citou mesmo, que a gente está tendo que ficar em casa, as pessoas estão equipando mais as suas casas. Claro que as pessoas que podem fazer isso, né? Eu acho que é válido, porque se você puder ter um ambiente em casa para você trabalhar e se sentir à vontade, é muito melhor, né? Isso. As pessoas estavam muito, quase que dormindo nas suas casas, né? Trabalhavam o dia inteiro e agora elas passaram a ter um olhar para dentro, para dentro da casa, para os seus filhos. Então, hoje, os filhos precisam de um espaço para estudar, precisa de um espaço, inclusive, assim, com internet, com todo um preparo tecnológico, porque os pais dão aula, participam da educação. Então, eu acho que a parte positiva, se a gente pode chamar, é essa parte do novo convívio, a nova realidade. Então, a gente tem, assim, a casa pós-pandemia é uma outra casa. É uma casa que ela precisa ser mais integrada, quebraram-se as paredes, né? Vamos todos se integrar. Então, isso é um ponto positivo, que as pessoas começaram a ver, prestar mais atenção. Então, assim, há essa demanda para uma casa mais atraente, para você ter um home office bem organizado, para você ter uma sala de TV, para você ver filmes. Então, a casa faz você o seu ponto social. E isso é um diferencial e que, assim, os arquitetos estão sentindo toda essa demanda e, realmente, nesse ponto, a gente tem que contribuir para que você possa cozinhar. Então, as pessoas hoje, muita gente não sabia fazer nada de cozinha. Hoje, já estão fazendo comida para servir, entendendo como é bom, como é importante você saber também fazer a sua própria comida. E sempre a mesa posta é uma mesa que reúne a família, que reúne os amigos e isso traz muito benefício para todos, não é? E é muito gostoso você estar em um ambiente acolhedor da sua casa, todo estruturado. Como eu disse, quem pode fazer? Porque a gente entende que existem as limitações. Mas, quando você consegue ter essa disponibilidade de realmente fazer da sua casa um local agradável, tanto para você trabalhar, quanto para você também conviver com a família, é muito melhor. Eu posso dizer como exemplo, porque eu tenho um home office na minha casa, ele é separado do resto da casa, ele é a parte, tem a porta que eu posso fechar se eu quiser. Então, assim, é uma coisa que para mim, nessa pandemia, fez muita diferença. Eu tenho a minha estrutura própria, porque eu não dependo de uma estrutura fora para eu poder trabalhar. Hoje você, com a internet, com a rede social, você faz o seu trabalho tranquilamente. Aí, quando você fala, tem pessoas que não podem, mas a gente trabalha com o orçamento do cliente. Então, eu posso ter um super home office, eu posso ter uma varanda gourmet maravilhosa, mas eu tenho a questão de poder fazer um orçamento mais enxuto. É muito de cada cliente, não é? Muito bom. Isso aí. É bom saber, ó, gente. Está vendo? Fabiana tem de todos os públicos. Eu acredito nisso, que a gente tem, como profissional, a gente tem dessa flexibilidade, a gente consegue levar muito mais qualidade de vida também para as pessoas. Mas o que a gente quer saber também aqui é o que a Fabiana Teixeira está reservando de novidades para os nossos noivinhos do evento Wednesday Day, que vai acontecer em setembro, no Shopping Plaza. Ah, com certeza temos novidades. Nós vamos nos disponibilizar para conhecer, para ter esse contato. A gente faz o projeto para o apartamento, para a casa do noivo, mesmo que seja alugado. Existe um receio muito grande, ah, mas eu vou investir no apartamento alugado. Recém-casado nem sempre está investindo num grande apartamento, não tem, às vezes, um apartamento próprio. Então, assim, a gente faz um belo projeto num apartamento, nenhum apartamento que você tenha alugado. Tranquilo, dá para fazer isso de uma forma muito tranquila. E vamos fazer, vamos participar lá desse projeto, nesse lounge maravilhoso. Vamos arrasar, viu? Aguardem, vai ser show! Com certeza! Foi um prazer imenso ter a Fabiana aqui com a gente, a minha chará. Fabiana Teixeira, arquiteta maravilhosa. Vou deixar o Instagram dela aqui também para vocês seguirem e contratarem ela, porque ela é maravilhosa. Vocês não têm ideia do que essa mulher é capaz de fazer. Não é porque ela está aqui, mas é porque eu sei, porque eu conheço. E se eu não conhecesse, não estaria falando e trazendo ela aqui, que vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu falo, daqui que eu falo é só o que eu conheço. E ainda tem uma coisa. Eu também faço locação de flats para noivas, comemorações. Muito interessante. Eu faço a locação, eu faço um trabalho personalizado. Eu faço um enxoval especial, tanto para a lua de mel. Você quer um brunch, aniversário de casamento, de namoro. Então, eu tenho recebido muito. É uma outra área que eu empreendo também, como se não tivesse muita coisa para fazer. Essa parte de locação, mas é um diferencial. São flats aqui em Recife, em Porto de Galinhas, em Gravatá. Com um trabalho totalmente diferenciado. E para as noivas, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. No dia da noiva, já pensou? Fazer toda uma recepção. Então, trabalho personalizado. Tem tudo isso. Muitas maravilhas lindas desta mulher. Vou deixar o contato dela aqui embaixo para vocês. E quero agradecer a audiência de hoje, o nosso vídeo. Quero mandar um beijo para todo mundo. Pedir para vocês comentarem, compartilharem, curtirem nosso vídeo. Porque vocês sabem que isso é muito importante para crescer o nosso canal. Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Obrigada, Fabi. Obrigada. Tchau, beijo. Uma oportunidade. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho